E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a aula de geometria analítica e veremos escala e também pares ordenados. Vamos marcar alguns pontos nesse plano cartesiano. Então nesta aula eu quero afirmar para vocês que no encontro entre essas duas retas, ou seja, na intersecção entre x e y, nós temos a origem do sistema cartesiano. Então bem nesse encontro aqui nós temos a origem. E essa origem tem como referência x zero e y zero. Então a origem do sistema cartesiano é zero, zero. Seguindo a lógica, nesta origem aqui para a direita, nós vamos colocar a escala de 1, 2, 3 e 4 positivo. Sabendo, claro, que ela continua indefinidamente em função deste símbolo aqui. Ou seja, continua a numeração. Então se aqui nós temos 4, 3, 2, 1 e aqui nós temos zero, que nós não vamos marcar porque nós já sabemos que na origem é zero, zero. Antes do zero nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Continuando também para o menos infinito a partir desta ordem lógica. Ou seja, da origem para a direita nós temos os valores positivos e vai para o mais infinito. E da origem do sistema cartesiano para a esquerda vai para o menos infinito. Feito isso, nós vamos fazer a escala do eixo y, ou seja, o eixo das coordenadas. Então a partir desse local aqui, que é zero, zero, que é a origem do sistema cartesiano, para cima nós vamos ter os valores positivos. Seguindo a lógica, deste ponto para baixo, no eixo y, nós vamos ter os valores negativos. Feito isso, nós acabamos de marcar a escala para o sistema cartesiano, para que a gente possa marcar os pares ordenados x e y a partir de duas coordenadas, as coordenadas de x e as coordenadas do eixo y. Então agora nós vamos marcar alguns pontos nesse sistema cartesiano para que a gente possa já se habituar a marcar os pares ordenados. Então aqui eu trago para vocês um exercício básico para marcar pares ordenados no sistema cartesiano. Então nós temos aqui da letra A a letra J, e eu vou estar marcando aqui passo a passo para que vocês acompanhem como se determina um ponto no plano cartesiano. Vamos lá. Antes de começar, eu queria afirmar para vocês que para marcar o ponto no plano cartesiano, você precisa de duas referências. Primeiro a x, depois a y. Então para qualquer ponto, P, P, O, nós temos a referência x e depois a y. E esse é o padrão que nós devemos seguir para determinar os pontos no plano cartesiano. Então o primeiro ponto que nós temos é o ponto A. No ponto A nós temos x igual a 1 e y igual a 1. Quando x é igual a 1, nós temos que o correspondente é y igual a 1. E aqui nós temos y igual a 1. Então nós traçamos duas referências, ou seja, duas retas tracejadas. E bem no encontro dessas retas, bem na intersecção delas, nós temos que esse ponto é o ponto A, cujo a referência é aquela que nós estávamos procurando. Então achamos o ponto A. Então vocês podem notar que é bem simples, basta prestar atenção. E agora nós vamos estar marcando o ponto B. No ponto B nós temos x, 2 e y, 4. Então quando x é 2, aqui está 2 e x, y é 4. Então a referência vai subir. E o y, 4 está aqui. E no encontro nós vamos ter o ponto B, cujo a referência é x, 2 e y, 4. Agora vamos marcar o ponto C. O ponto C nós temos 4 e 2. x é 4 e y é 2. Então aqui puxei x, 4 e vou estar puxando y, 2. Então no encontro dessas duas referências, nós vamos ter o ponto C, 4,2. Agora eu vou marcar o ponto D. O ponto D nós temos o menos 4 com 4 positivo. Então notem, aqui o x é negativo. Onde é que está o menos 4 aqui? Aqui. Quando nós encontrarmos o menos 4, nós temos que pensar em 4 positivo em relação a y. Então eu vou subir esta referência. Então aqui eu subi a referência em menos 4 e vou estar puxando a referência em 4 positivo em y. e no encontro destas duas linhas tracejadas, eu vou colocar o meu ponto D, que é menos 4,4. Agora eu vou marcar o ponto E. O ponto E nós temos menos 3 e menos 2. Então quando o x é menos 3, e o x é menos 3 e o x é menos 2. Aqui no encontro destas referências, eu vou ter meu ponto E, menos 3, menos 2. Ponto F. Ponto F nós temos menos 2 e menos 3. Então aqui, menos 2, x, e menos 3, y. Aqui está a referência, e ali vai ser meu ponto F. Então ponto F, menos 2, menos 3. Aqui, ponto G, então. 1 e menos 1. Então quando o x é 1, y é menos 1. Então no encontro destas duas referências, eu vou ter o ponto G, onde 1 é x e menos 1 é y. Ponto H, x é 2 e y é menos 4. Então x é 2, vou estar puxando aqui, vou lá embaixo, e y é menos 4. Então no encontro, eu vou estar marcando aqui, ponto H, 2 e menos 4. O ponto I é 13 menos 2. Então, 3 vem aqui de cima, e vou estar puxando aqui, no encontro destas referências, puxei lá de cima, eu vou estar marcando aqui o ponto I, que é 3 positivo, que eu puxei aqui de cima, e menos 2. E o último ponto, j, 4 e menos 4. Então, 4 vem daqui de cima, vou estar passando aqui, vou pagar esse ponto aqui, para que eu consiga marcar. aqui vai ser o ponto H, e aqui vai ser meu ponto J, ponto J, 4 e menos 4. E aqui eu vou arrumar o H, para não ficar feio aqui. Então, vou botar o H aqui em cima, 2 e menos 4. Então está aí, marquei alguns pares ordenados, no plano cartesiano. No plano cartesiano, quando a gente pensa nos quadrantes, ou seja, nos pontos que nós vamos marcar, em cada quadrante, existe um padrão. No primeiro quadrante, eu vou ter sempre, X positivo, e Y positivo. Se vocês forem notar, qualquer um dos pontos, que eu marquei, aqui no primeiro quadrante, tanto o ponto A, quanto o ponto B, e o ponto C, e isso aqui, vocês podem estar, identificando nesta marcação, que nós fizemos. Então, no primeiro quadrante, nós temos, X positivo, e Y positivo. Já no segundo quadrante, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, um X negativo, e um Y positivo. Aqui nós temos, apenas um ponto marcado, mas nesse ponto, nós verificamos, que X é negativo, X é menos 4, e Y é positivo. E para qualquer ponto, que eu for marcar, no segundo quadrante, também vai seguir, esse padrão. Bem, aqui no terceiro quadrante, nós vamos ter, um padrão, de X negativo, com Y negativo. Então, será, menos, e menos, no terceiro quadrante. No quarto quadrante, nós vamos ter, X positivo, e Y negativo. Podemos ver aqui, que, o X de G, o X de I, o X de H, e o X de J, são positivos. Já os Y correspondente, ou seja, os pares, de cada um, são todos negativos. aqui, ficou meio estranho, mas é negativo. Então, esse padrão aqui, é importante que vocês, tenham em mente, porque depois, nós vamos utilizar eles, para o estudo, de Bicetrizes, ok? E para encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês, uma coisa, que é interessante, e é utilizado na matemática. Quando nós marcamos pontos, ou seja, quando nós marcamos pares ordenados, no plano cartesiano, nós podemos identificar, a quais quadrantes, estes pontos pertencem. Então, nós podemos fazer, exatamente isso agora. Por exemplo, aqui o ponto A, então, pertence ao primeiro quadrante. O ponto B, também, ao primeiro quadrante. O ponto C, ao primeiro quadrante. O ponto D, está lá, no segundo quadrante. O ponto E e F, terceiro quadrante. E aqui nós temos, os últimos quatro pontos, que é o ponto G, H, I e J, no quarto quadrante. Obviamente, como eu trouxe esse exemplo, para explicar para vocês, está em ordem bonitinho. Geralmente, o que acontece, num exercício, se embaralha essas letras, se coloca em ordem aleatória, para que vocês identifiquem, a qual quadrante pertence, cada ponto. Ou seja, a qual quadrante pertence, cada par ordenado. ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, até a próxima. Feito! Tchau! 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 Tchau!